Um amigurumi, como qualquer um desses aqui atrás, vendido, ele te rendeu 180 reais. Mas um amigurumi bem fotografado e bem divulgado gera material pra você fazer mil, dois mil, três mil, quatro mil e por aí vai. Olá, amigurumeiros! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui na Kako Amigurumi. Pra quem não me conhece, eu sou a Ju Sanja, sou especialista em venda de amigurumi. E aqui nesse canal eu te ensino a transformar o seu amigurumi em um negócio lucrativo pra você faturar mais de três mil reais todos os meses, vendendo o que você faz de mais lindo, vendendo a sua arte, vendendo o trabalho mais prazeroso do mundo, que é amigurumi. Esse aqui é o programa Amigurumi 3K. O título da nossa aula de hoje é Os 5 erros que você pode cometer na parceria pra vender o seu amigurumi. 5 erros que você comete, já cometeu ou vai cometer na hora da parceria pra vender mais amigurumi. Eu quero saber depois se você já fez alguma parceria e fica atento nesses 5 erros que eu vou falar hoje, porque pode ser que você cometeu ou você vá cometer um desses erros, tá? Então, quando você anota, é mais fácil pra você evitar esses erros. E se acontecer de você acabar fazendo um desses erros, eu vou ensinar aqui hoje como que você faz pra superar esse erro ou mesmo pra evitar ele, tá bom? Qual é o jeito certo da gente fazer uma parceria? Então, vamos lá, gente. 5 erros que você faz na parceria na hora de vender o seu amigurumi. Porque, assim, Ju, parceria. Beleza, eu escutei alguém falando sobre parceria, eu escuto aí as pessoas falando sobre parceria, mas eu nunca fiz parceria, eu nem sei pra que serve parceria. Quando eu comecei a vender amigurumi, tinha um monte de gente vindo me fazer convites de parceria. Mas, nem sempre era interessante. Na verdade, na maioria das vezes não era interessante e eu vou contar aqui por que isso acontece. Mas por que é importante a gente fazer parceria, gente? Quando você faz o seu amigurumi, você pega a sua linha, né? Eu tenho aqui duas linhas, eu amo essas cores aqui. Eu acho que as duas juntas ficam mais perfeitas ainda, só faltou o azul. O azul piscina aqui, né? O azul nuvem aqui pra completar essas duas cores. Eu acho eles lindos demais. Mas você pega essas linhas aqui e você começa a trabalhar com elas. E você vai, você faz o amigurumi, você desmancha. E você não sossega enquanto esse amigurumi não tá perfeito. Você tá sempre buscando se aperfeiçoar. Você tá sempre buscando receitas novas. Você tá sempre buscando novas técnicas do amigurumi, novas técnicas de costura pra deixar o seu amigurumi cada vez mais lindo. E aí você finaliza o seu amigurumi. O que que você vai fazer depois disso? Depois que você termina o seu amigurumi, o que que você faz? Ah, Ju, aí eu dou pra amiga minha. Ah, eu dou pro meu filho, eu dou pra alguém. Bem, se você, se o seu amigurumi é um hobby, tá tudo bem. Você dá pro seu filho, dá pro seu colega, dá pro seu vizinho. Você distribui aí o seu amigurumi da forma que você achar melhor. Afinal de contas, quando você faz o amigurumi pro hobby, o próprio ato de amigurumar já é a recompensa em si, né? O próprio ato ali de tá crochetando já é a recompensa em si. Já é prazeroso, já traz tudo aquilo que ele promete pra você. Que é o prazer, o descanso, a tranquilidade, a terapia, tudo isso. Agora, se você leva o seu amigurumi como um negócio lucrativo, ou se você tem vontade de levar o seu amigurumi como um negócio lucrativo e faturar 3 mil reais por mês, aí não. Aí o próximo passo não é entregar esse amigurumi pra outra pessoa. Aí o próximo passo é divulgar esse amigurumi, tá? Você vai fazer todo o trabalho de mostrar esse amigurumi, né? No seu Instagram. Então, agora que o seu amigurumi tá pronto, você dedicou tanto tempo no seu amigurumi, agora você vai dedicar o seu tempo em fotografar, planejar ali todo o cenário, fazer aquela edição com carinho, fazer um story mostrando, né? Pra pessoa sentir aquele amigurumi, ver o tamanho e tal. Você vai também falar sobre o valor desse amigurumi através do story, através da legenda, através do reels. Você vai demonstrar esse amigurumi pro máximo de pessoas possíveis. E como eu sempre falo aqui, gente, um amigurumi, como qualquer um desses aqui atrás, um amigurumi desse vendido, entregue, ele te rendeu 180 reais. Mas um amigurumi bem fotografado e bem divulgado gera material pra você fazer mil, dois mil, três mil, quatro mil e por aí vai. Porque ele é um material, a partir do momento que você divulga, você fotografa, você imortaliza aquele amigurumi. Depois você manda esse amigurumi pra casa da criança, mas aquele amigurumi vai ser sempre seu através da fotografia e de toda essa divulgação da fotografia, do vídeo e de tudo isso que você fez. Por isso você precisa caprichar muito nessa parte. Porque vai ser, a foto é uma coisa, é imortal, né? Ela dura pra sempre e você pode estar divulgando esse mesmo amigurumi meses depois, até anos depois, dele já ter sido entregue pro dono. Ai, Ju, mas e se eu quiser dar esse amigurumi pro meu filho? Tá tudo bem, desde que você faça todo esse processo de divulgação antes, esse processo de fotografia, de vídeo, de imortalização. Depois você dá pro seu filho o amigurumi e você tem todo esse material pra você trabalhar. Olha que legal, né, gente? Olha que importante que é essa parte da divulgação. E muitas vezes a gente dá tanta importância na confecção do amigurumi e esquece essa segunda parte, que vai ser a parte mais duradoura do seu amigurumi. Porque o amigurumi, a partir do momento que ele vai pra casa do cliente, você não tem acesso mais a ele. Você não consegue vender ele de novo. Mesmo que você fale assim, ah, uma vez eu fiz um coelhinho e ele ficou lindo e tal. Não, você não vai vender aquele coelhinho de novo se você só tiver ele na sua lembrança e na sua descrição, né? Você vai falar como é que era esse coelhinho. Agora, se você pegou esse coelhinho, fotografou ele direitinho, fez vídeo e fez uma porção de material pra você postar na hora e repetir essas postagens várias vezes, aí esse coelhinho é seu pra sempre e ele vai te render várias outras vendas. Vocês entenderam, gente? Então, tão importante quanto a primeira parte, que é a confecção do seu amigurumi, é a segunda parte, que é a parte da fotografia, a parte da divulgação. Só que ainda falta mais uma parte. Mesmo que você faça um amigurumi muito bonito, você fotografa esse amigurumi muito bonito, você faça um story mostrando o valor desse amigurumi, você faça uma legenda mostrando o valor desse amigurumi. Mesmo que você faça tudo isso, se não tiver ninguém assistindo, se não tiver ninguém vendo tudo isso, você não vai vender? Muitas vezes acontece da pessoa vir falar assim pra mim, Dá uma olhada no meu Instagram, eu tô fazendo tudo direitinho. Eu tô fazendo as fotos, eu tô fazendo o Reels, eu tô fazendo o Story, eu tô fazendo tudo direitinho. Por que eu não tô vendendo? Por que eu ainda não alcancei os meus 3 mil reais? Quando eu entro no Instagram da pessoa, não tem novos seguidores. Muitas vezes, os seguidores que estão dentro do seu Instagram são família, colegas, vizinhos, pessoas que talvez não vão valorizar o seu amigurumi como você queria. Porque as vezes a gente fala assim, ah, aqui na minha cidade ninguém valoriza o meu amigurumi. Mas o que a gente tá querendo dizer, na verdade? O meu Instagram é formado por colegas, o meu Instagram é formado por família, e essas pessoas que estão dentro do meu Instagram não compram o meu amigurumi. E tá tudo bem, tudo bem essas pessoas estarem dentro do seu Instagram e não comprarem. Mas você precisa ir atrás de novos clientes pra colocar eles dentro do seu Instagram. Porque a partir do momento que você traz pessoas pra dentro do seu Instagram, essas pessoas vão ter acesso àquelas fotos, àquela divulgação imortalizada daquele amigurumi que você fez. Essas pessoas vão ter acesso à sua comunicação mostrando o valor desse amigurumi. Até contar uma história pra vocês aconteceu uma vez comigo. Eu fazia a quinta série. Eu lembro como se fosse hoje porque foi um caso assim maravilhoso. Esse ano, na quinta série, eu tive um professor de matemática que era fantástico. Ele explicava, eu sempre gostei de matemática. Matemática sempre foi minha matéria preferida. Mas nesse ano, que foi quando a gente começou a aprender aquelas contas grandes, eu me senti muito desafiada. E o professor ainda era maravilhoso. Ele explicava muito bem. Então foi um ano muito bom na escola pra mim em relação à matemática. E aí chegou a data ali antes das férias. Eu acho que era antes das férias de julho, né? E aí teve a prova ali de... Prova de matemática. E eu tinha estudado e eu sabia... Sabe o que você tá assim? Não, zerei a vida. Eu tenho certeza do que eu vou fazer aqui nessa prova. Não tenho dúvida que eu vou tirar 10. Sentei lá na cadeira, me preparei, peguei meu caderno, guardei os cadernos, peguei o lápis e tal. E ele entregou a prova. Quando eu peguei a prova, que eu olhei, eu falei... Ná... Pfff... Lindo. Tá linda. A prova linda. Sabe quando você... É bom, né, gente? Quando você vai fazer uma prova... Faz tanto tempo que eu não faço esse negócio de prova, de escola. Mas é bom demais, né? Tô relembrando aqui a sensação de você pegar uma prova e você saber a prova todinha. Ah, que delícia. Aí eu peguei essa prova e fui respondendo. Toda confiante. Sabia tudo. Fui respondendo. Pá, 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 pá. Aí depois ainda tive tempo. Eu ia por lá. Ninguém tinha saído ainda. Já tinha terminado a minha prova. Peguei aqui a minha prova, conferi. Deu tempo de conferir a prova. Aquela prova eu tinha certeza que era 10. Aí terminei a prova. Falei, rapaz, muito bom. Levantei da cadeira. Já preparei minha mochila ali, porque depois da prova você podia ir embora, né? Que a vantagem da semana da prova é essa. Você faz a prova e vaza. Terminei ali, já peguei minha mochila. Peguei a prova, coloquei dentro da mochila. E fui embora. Vocês estão percebendo que tem um errinho aí, né, nessa história. Tem um negocinho aí que deu ruim aí, né? Com certeza. Quando chegou na entrega da prova, na data da entrega das notas, o professor começou a falar. Fulano de tal. Toma sua prova. Fulano de tal. Tá aqui sua prova. Fulano de tal. Sua prova. E não falava o meu nunca. Eu fiquei pensando, ele tá aguardando a minha por final, porque ele vai falar pra todo mundo a minha nota, porque eu broquei. Quem sabe essa expressão broquei lá? É da Bahia, né, a expressão broquei. Broquei significa, você foi muito bem. Eu falei, broquei nessa prova. Menino, essa prova aqui eu fui, é, provavelmente ia estar aguardando pro final pra falar pra todo mundo, né? E eu tava lá toda feliz. É que tava com um sorriso na cara. Aí ele terminou de falar, fulano de tal, fulano de tal. E entregou pra todo mundo. Aí eu fui lá e falei assim, professor, e a minha prova? Você vai entregar, não? Mas eu ainda tava achando que era uma surpresinha, né? Aí ele falou assim, não tem sua prova aqui. Falei, tem sim. Aí ele falou, não. Eu falei, tem. Não tem, Juliana. Você não entregou sua prova. Eu falei, entreguei e tirei 10. Tenho certeza. Aí ele falou, não tem. Falei, não é possível. Aí fiquei doida, né? Comecei a pensar, pensar. E aí comecei a procurar. Quando eu abri minha mochila, a prova tava lá dentro, gente. Aí eu fui lá, peguei a prova e levei lá. Professor, professor, tá aqui minha prova. Eu levei pra casa sem querer. Pelo amor de Deus, me dá uma nota. Confere pra mim. Ele falou, não tem como eu te dar nota porque você não me mostrou a prova. Não tem como eu te dar nota porque você não entregou a prova. A palavra é essa, tá? Você não entregou a sua prova. Não tem como eu te dar nota. Eu falei, professor, mas eu tenho certeza que eu tirei 10. Aí ele falou, só na brotheragem, eu vou conferir aqui pra você. E aí foi, 10, 10, 10, 10, 10. Parabéns, Juliana. Você acertou todas, mas a sua nota é 0. Você está de recuperação. Porque não tem como eu aceitar a prova que você não entregou. Por que eu tô contando essa história? Porque não adianta nada você fazer um amigurumi lindo. Você tirar nota 10 em apresentação de valor. Você todo dia fazer uma legenda maravilhosa. Você todo dia fazer um Reels perfeito. Você todo dia fazer um story demonstrando seu amigurumi, falando pra que ele serve e tudo mais. E colocando valor em tudo isso. Se você não entregar. Se você pegar toda essa informação e colocar dentro da sua mochila. E tem gente que ainda... Gente, pelo amor de Deus, você tem um perfil fechado. Perfil de venda de amigurumi. E esse perfil é fechado. Você abre agora ou antes de eu ver. Porque se eu ver, eu vou te atormentar de noite. Vou lá na sua casa puxar o seu pé. Mas às vezes o seu perfil não é fechado. Mas você não tá trazendo pessoas novas para entregar. Da mesma forma que eu não entreguei a minha prova pro professor. E por isso todas aquelas informações boas que estavam ali dentro. Não valiam nada. Se você faz tudo isso e você não entrega, não vale nada. E você não vai alcançar os seus 3 mil reais. Por isso que a parceria, junto com as outras formas de distribuição, que ela é tão importante. Não é apenas a parceria que forma a distribuição. Distribuição é toda a parte de você trazer novos clientes pra dentro do seu Instagram. Então, se você encontra uma pessoa no parque. Uma vez eu tava num parque aqui em Goiânia. Levei meus filhos, né? Não sei se vocês viram no final de semana. Eu levei eles lá de novo. Mas foi uma outra vez que eu fui lá nesse mesmo parque. E aí eu tava sentada na fila, esperando pra ir no trenzinho. E aí uma senhora sentou do meu lado. E aí eu não aguento ver uma senhora sem puxar assunto. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí no decorrer do assunto ela me perguntou, o que você faz da vida? Falei, ah, agora você vai ficar doida. Porque o que eu faço aqui, meu amigo, é a coisa mais linda do mundo. Eu faço amigurumi. Aí ela, o que? Amigurumi? O que que é isso? Aí eu fui explicar pra ela que é boneco de crochê. E já saquei o meu celular aqui. Pá! Peguei o celular e já mostrei o Instagram. E tal, olha essa aqui, olha essa aqui que linda. Essa aqui tem o cabelo cacheado. E essa aqui é tal. E essa aqui foi uma criança que eu entreguei. E essa aqui tal. E fui mostrando pra ela. E ela falou assim, ah, qual que é o seu Instagram? Vou te seguir. Eu falei, me dê seu celular, o que que eu mesmo coloco? Pá! Coloquei ali e botei ela pra me seguir. Isso é um tipo de distribuição? Sim, é um tipo de distribuição orgânica, boca a boca. Que é quando você fala de um em um. Você fala com uma em uma pessoa. É importante? É importante também, tá? Agora, você não pode depender apenas desse tipo de distribuição. Não, porque ela é muito curta. Você vai atingir uma pessoa de cada vez. Você vai fazer esse tipo de distribuição? Sim. A estratégia de distribuição, ela é muito mais ampla. Tanto que quem tá lá no curso vai ver que tem um módulo com várias aulas só falando de distribuição. Aqui nós vamos focar hoje no erro da distribuição no formato da parceria. O que que é a parceria, então? A parceria é quando você troca o seu amigurumi por novos seguidores ou por novos clientes, tá? Você vai falar assim, olha, eu vou te dar esse amigurumi e em troca você me divulga pra que eu tenha novos seguidores. Você vai me mandar novos seguidores. A pessoa vai pagar o amigurumi ao invés de pagar com dinheiro, ela vai pagar com seguidores, com clientes novos. Isso é uma parceria, uma parceria orgânica, tá? Uma parceria não paga. Mas esse aqui é apenas um tipo de distribuição, tá bom? O que que não é a parceria? Atenção, o que que não é? Não é trazer qualquer cliente. Então, eu vou tirar o amigurumi e eu vou colocar aqui na cena agora, churrasco. Eu vendo carne, carne para churrasco. E aí eu vou fazer uma parceria e eu faço uma parceria com a pessoa que é vegana. E aí vem um monte de novos seguidores. Só que esses seguidores são veganos. E o que que eu vendo? Carne. O que que esses novos seguidores vão fazer dentro do meu Instagram? Nada. Eles nunca vão comprar carne de mim. Você vende amigurumi. E aí você tira foto, sei lá, você posta muita foto na piscina. E aí começa a ver uns caras da Arábia Saudita te seguindo maravilhosamente. Começa a curtir, a comentar. Ele vai comprar o seu amigurumi? Não. Então, quem que você vai fazer? Para quem que você vai fazer essa parceria? Você vai em busca do seu avatar. Outra coisa que você não vai fazer na distribuição. Então, sentar e esperar que os clientes venham com o tempo. Ah, mas você tem que ter paciência. Não é do dia para a noite que você vai. Às vezes é do dia para a noite. Se você tiver estratégia e fizer do jeito certo, um, dois, três meses você já alcança o seu hacheio. Já alcança os três mil reais. Agora, se você senta e espera os clientes virem vindo. Ah, eu vou vender. Aí a pessoa fala com outra pessoa. E aí eu vou fazendo as fotos. E o Instagram vai acabar entregando para outras pessoas que não são aqui do Instagram e tal. Não. Você não vai esperar. Você vai atrás dessas pessoas. Por quê? Fazer uma parceria orgânica é uma grande oportunidade. Porque você não vai fazer um produto perdido. Depois que você imortaliza aquele amigurumi através da divulgação, esse amigurumi, mesmo que você dê ele para outra pessoa, esse amigurumi já valeu o investimento. Porque ele é catálogo agora. Então, quando você faz uma parceria, você não conta como se você tivesse entregado 180 reais de despesa. Para a pessoa, ela vai receber 180 reais de valor. Quando ela recebe um amigurumi, aqui ó, recebeu o amigurumi, ela recebeu 180 reais de valor. Mas para você que confeccionou esse amigurumi, você não pode contar como sendo 180 reais de custo. Porque você usou todo o material, você preparou ela para o envio, mas você fotografou, você fez o vídeo. E agora, esse aqui é um produto que vai estar disponível no seu catálogo do Instagram. Para sempre. Você fez ela para servir de catálogo, para as pessoas olharem e querer comprar. Ah, eu vi aquele amigurumi novo lá. Você faz ela com o cabelo marrom? Faço. Então, você já, 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 já valeu a pena ter feito ela. E além disso, você ainda enviou para que outra pessoa pudesse mostrar ela para mais pessoas. Entende como é lucrativo você fazer esse tipo de parceria? Mas quais são os cinco erros, então? Quais são os cinco jeitos errados de fazer essa danada parceria? E é mais fácil fazer errado do que fazer certo, gente. Por isso, você precisa ter muito cuidado na hora de fazer uma parceria. Você não vai fazer uma parceria só por fazer. Porque senão, você vai simplesmente desperdiçar um amigurumi, desperdiçar o seu tempo e desperdiçar a sua fé na parceria. Porque quando a gente faz uma parceria errada, a gente não acha que o problema foi o parceiro. A gente acha que o problema é a estratégia da parceria que não dá certo. Ah, Ju, eu fiz uma parceria e não deu certo. Não vou fazer mais parceria. Não é a parceria que está errada. É o parceiro que você encontrou ou a forma que você usou essa estratégia que está errada. Por isso que é tão importante a gente ver quais são os erros. Porque quando a gente descobre quais são os erros, a gente evita os erros. Então, vamos lá. Primeiro erro da parceria lucrativa, da parceria que vai trazer os seus 3 mil reais. O primeiro erro que vai te impedir de fazer essa parceria boa é procurar apenas amigos. Mas eu não tenho amigos, Ju, que tem muitos seguidores. Mas eu não conheço muitos amigos que têm seguidores. Eu não conheço ninguém que tenha seguidores. Eu não conheço ninguém que possa fazer uma parceria. Eu não conheço ninguém que queira fazer uma parceria. Parceria não é necessariamente feita com uma pessoa que você conhece. Na verdade, muitas vezes é melhor você fazer uma parceria com quem não conhece. Porque as pessoas que conhecem, seus amigos, sua família, ela tem que te divulgar e é de graça. Você bota ela na pressão pra te divulgar. Manda foto pra ela e fala, pode postar aí no seu Instagram, amiga. Agora. Uai, que amizade é essa? Amizade de porta de boteca? Pode postar, posta e marca meu Instagram aí. Vai trazer o máximo de seguidor do seu Instagram. Vai vir pro meu também. Mas aí você não precisa fazer a parceria de enviar um amigurumi pra ela em troca. Outra coisa que você pode fazer com a amiga da parceria, é falar assim, amiga, eu quero fazer uma parceria com você. Eu vou fazer esse amigurumi aqui com as características do seu filho. Eu vou fazer um preço especial pra você. E em troca você vai me divulgar aí. Então você não vai dar pra ela. Você vai vender pra ela com um preço melhor. Um preço de amizade. E ela vai te retribuir te divulgando. Mas não necessariamente você precisa fazer a parceria. Parceria orgânica onde você dá um amigurumi em troca de seguidores. Você não precisa fazer com uma pessoa que você conhece. E como que eu faço então, Ju? Entra no Instagram e viaja lá dentro e começa a oferecer parceria pra quem você não conhece. Ju, eu ofereci pra uma pessoa e ela não quis. Próximo, é assim mesmo. É a mesma coisa você vender, vender, sei lá, ar-condicionado, né? O povo antigamente tinha esse negócio. Vender ar-condicionado de porta em porta. Antigamente o pessoal vendia assim, vende de porta em porta. Pessoal não quis? Próximo. Segundo erro, tá? Segundo erro que pode te impedir de faturar os seus 3 mil reais através da parceria é buscar por conta grande. Você olha só pras pessoas mais famosas. Vai ser legal se a pessoa famosa te compartilhar? Vai ser muito. Da hora. Você já bomba de uma vez só. Mas não necessariamente precisa ser assim. Principalmente porque geralmente quando é uma conta muito grande, essa pessoa recebe pra fazer divulgação. Então ela não faz divulgação gratuita em troca de produto. Uma vez aconteceu comigo, eu fui atrás de uma parceria com uma blogueira que era da minha igreja, que tinha dois filhos. Então ela tinha tudo a ver com o meu produto. Tinha tudo a ver com o que eu queria vender. O público-alvo dela eram mães na mesma faixa etária que eu tinha definido o meu avatar. Eu tinha certeza que ia ser uma baita de uma parceria. Eu acho que ela tinha uns 100 mil seguidores, mais ou menos. Entrei em contato com ela e aí ela me explicou que ela fazia parceria paga. E ela falou que se eu quisesse mandar um amigurumi, que ela fazia uma divulgação. Mas que eu teria que mandar três amigurumis, porque eram três crianças. Eram dois filhos e uma sobrinha que fazia parte ali daquele canal de blogueirice, né? De blogueiragem. Só que ela falou pra mim que ela fazia parceria paga. E aí ela me mandou até uma proposta de quanto que ficaria a parceria paga. Pra mim não valia a pena, não é que não valia a pena, é que eu não tinha aquele dinheiro mesmo pra fazer aquela parceria. E aí ela falou que eu poderia mandar que ela divulgava lá. Falei, beleza. Preparei os três amigurumis, não foi um, foram três. Então multiplica aí. Três de 180, 540. Só de amigurumi tinha 540. Fui ansiosa pra esse amigurumi chegar lá pra ela me divulgar. Falei, cara, vai bombar, porque toda coisa que ela posta tem um monte de mensagem e tal. Vai bombar. Ah, nossa, eu vou rachar, vou rachar agora, vou rachar agora. Eu não tinha rachado ainda. Vou rachar agora, agora eu faço meus 3 mil reais. Falei, agora eu faço meus 3 mil reais. Eu esperando. Quando chegou lá, ela fez um story. Sabe quantos seguidores, quantos clientes eu ganhei? Nenhum. Sabe quantos seguidores eu ganhei? Nenhum. Ela fez um story. Ou seja, essa foi uma super parceria furada. Outra coisa, você não olhar o propósito desse Instagram. É muito legal quando o seu propósito se junta com o propósito do Instagram. Se você vai fazer uma parceria com o fotógrafo, você tem que ver se o seu produto combina com o que o fotógrafo vende. Porque a parceria não pode ser só eu te dou um amigurumi e você me divulga. Não, você tem que pensar em toda a estratégia por trás. Qual que é o seu objetivo? Vender amigurumi pra outros fotógrafos? Porque se for, você vai ter que fazer amigurumis específicos pra fotografia. Eu já fiz amigurumi específico pra fotografia. Fazia um ursinho pequenininho e uma toquinha de newborn combinando com o ursinho pequenininho. Aí eu fazia de várias cores. Só que aí você tem que ver se o propósito é o mesmo. Ah, Ju, não, não é assim. Eu quero vender mini-min. Eu quero vender amigurumi personalizado, só que eu quero que esse fotógrafo me indique. Porque ele tira muita foto de mãe gestante. Ele tira muita foto de criancinha pequeno. Então o que eu faço? Se você fizer pra esse fotógrafo o ursinho com a toquinha, vai adiantar ele te divulgar? Será que ela vai pensar, nossa, que toquinha legal. Será que essa pessoa também faz brinquedos para Natal? Não. Então se você quer fazer uma parceria com esse fotógrafo, você quer que ele te divulgue, o que você vai fazer? Você vai fazer o fotógrafo. Você vai fazer o mini-min do fotógrafo. Você vai fazer uma camerazinha aqui pendurada no pescoço. Você vai fazer o cabelo do fotógrafo. Um pedestalzinho legal pra ele colocar em pé. Você vai fazer a logo do fotógrafo aqui na frente. Você vai caprichar, mas você vai fazer o fotógrafo. Você pode até fazer um sorteio. Liberar um sorteio pra esse fotógrafo. A gente vai fazer um sorteio aqui pros seus clientes. E a pessoa que ganhar, a gente vai fazer a filha dela em amigurumi. Quando você for fazer uma parceria, gente, você já tem que imaginar o parceiro recebendo esse amigurumi. O que ele vai fazer? O que os clientes dele vão achar? Fecha o olho por um minuto e imagina toda a situação hipotética que vai acontecer daqui pra frente. Se eu tivesse fechado meu olho naquela parceria ruim lá, eu poderia ter previsto isso. Será que quantas divulgações que a pessoa vai fazer? Será que isso vai trazer alguma coisa pra mim de volta? Será que eu realmente mostrei a importância do meu trabalho pra essa pessoa? Então imagina que esse fotógrafo esteja recebendo o minimin dele ou o minimin do filho dele. Gente, acabei de receber aqui lá da Guberumi o meu amigurumi personalizado. Olha isso, gente. Ela fez a minha característica. Olha que coisa mais doida que ela fez. O meu sapato. Gente, vocês sabem que eu tô sempre mostrando aqui o meu sapato e tal. Vocês entendem? Você imagina ele mostrando isso pros seguidores dele. E os seguidores dele vão assim, nossa, que legal, que coisa diferente. Ele em amigurumi, ele num boneco. Como que será isso? Quanto que será? Ela vai atrás do seu perfil. Ela vai lá, vai te seguir e vai procurar de você. Terceiro erro. Não vender o amigurumi antes. Esse aqui pra mim é o pior dos erros de todos, tá? Esse aqui pra mim é o erro que mata mais rápido. Tem gente que falou assim, Ju, eu fiz a parceria e não deu certo. Perguntei, como foi que você fez a parceria? Ela falou assim, ó, eu vou te enviar um amigurumi. Você escolhe qualquer um lá do meu catálogo. Ou seja, você já não vendeu nada. Você tá falando qualquer um. Nem você não tem um negócio pra apresentar pra pessoa. Nem você tem uma importância, um valor pra apresentar pra pessoa. Como que a pessoa vai te dar valor do seu amigurumi? O que você acha se alguém falar isso pra você? Pega qualquer coisa, em troca você me divulga. Quanto que tá a régua do valor dessa pessoa? Qualquer amigurumi? Não, não é desse jeito. Se você fizer desse jeito, a pessoa vai pensar que você tá pegando o boi de tá mandando um presente pra ela. Se ela pensar isso, você esquece. A parceria já deu errado, já morreu por aí. Então como que eu vou fazer, Ju? Você vai vender o seu amigurumi antes. Você vai mostrar pra pessoa que o seu amigurumi, ele vale muito mais que 180 reais. Você vende por 180 porque você precisa colocar um número. Mas esse amigurumi aqui, ele é educação, ele é diversidade. Você vai vender da mesma forma que você venderia se você estivesse trocando por dinheiro. No final da sua conversa, o parceiro tem que estar assim, meu Deus, eu preciso desse amigurumi. Eu quero esse amigurumi, eu preciso. Nossa, vai ser muito legal quando esse amigurumi chegar. Como que eu faço pra ter esse amigurumi? Aí você vai entrar com a proposta. Não, calma, não precisa pagar. Eu vou te dar esse amigurumi, eu quero te presentear com esse amigurumi. E em troca, você vai fazer essa, essa, essa e essa divulgação pra mim. A pessoa vai estar tão ansiosa pelo amigurumi que quando chegar, ela fala assim, gente, eu não tô acreditando. Olha o que chegou aqui, meu Deus, é igualzinho mesmo. Bem que ela falou e tal. E esse amigurumi aqui também serve pra isso. E ela me falou que serve pra isso e eu posso usar pra isso. e vocês sabem que o meu filho isso, então esse amigurumi e aquilo. E esse aqui é muito bom pra isso, pra aquilo, pra aquilo. A pessoa vai vender pra você. Por quê? Porque primeiro você vendeu pra ela. Agora, se você não vender, não tem como a pessoa adivinhar o valor do seu amigurumi. Então, esse erro aqui pra mim é o mais fatal de todos. Você não vender o seu amigurumi, você não mostrar o valor do seu amigurumi antes de fechar a parceria. Quarto erro, achar que parceria paga não vale a pena. Igual eu fiz. A mulher lá mandou a proposta e tal, o preço das parcerias dela. E eu achei que valia mais a pena mandar o amigurumi pra ela do que pagar pela parceria. Se você encontrar um parceiro que é a sua cara, que fala do mesmo assunto que você, ele é fonoaudiólogo, trabalha com criança pequena, ensina criança pequena a se desenvolver, parceiro é dentista infantil, o Instagram dele bomba, porque ele tá sempre falando sobre a importância de tal, tal, tal. Enfim, você vai procurar o parceiro que mais combina com você e você vai pagar. Se ele fala, não, eu faço, mas eu só faço parceria paga. Quanto que é a sua parceria? Ah, 300 reais. É investimento, gente. Porque muitas vezes quando você paga, ele faz uma parceria muito mais intensa pra você. Ele vai te divulgar muito mais, porque você pagou por aquela parceria. Quanto que é? 300 reais. O que que envolve essa parceria? Ah, envolve 4 stories, 2 meses de postagem e um sorteio. E você não precisa me mandar amigurumi, porque acontece isso. Você não precisa mandar amigurumi, você manda foto e a pessoa faz lá a divulgação no canal dela. Mas não esqueça de seguir todas essas outras regras. Veja se esse perfil é um perfil engajado. Porque o que acontecia muito comigo, que eu falei que muitas pessoas viam atrás de parceria, vinha muito blogueira, assim, que acabou de abrir o Instagram. Eu sou blogueira e tal, e eu queria fazer uma parceria com você. E você me envia o amigurumi e eu te divulgo aqui. Quando eu entro no Instagram da pessoa, não tem ninguém lá dentro do Instagram dela. O que que vai adiantar ela divulgar pra mim? Não adianta você fazer parceria com quem não tem seguidores. E principalmente com quem não tem engajamento. Antes de fazer a parceria, avalie se essa pessoa tem engajamento. Porque tem muita gente que compra seguidores. Você vê a pessoa lá, tem 100 mil seguidores. Quando você vai ver a postagem da pessoa, não tem nenhum comentário. A quinta coisa é justamente essa. Não estudar o seu parceiro antes. De onde ele é? Você faz uma parceria, a pessoa é lá da Conchichina. Não vai comprar de você. As pessoas não vão te seguir. Pra quem que ele fala? É pro mesmo público que você mesmo? Será? Por exemplo, a gente falou ali do fotógrafo. Fotógrafo que faz foto de criança. É o mesmo público que você? Sim. Mas e o fotógrafo que faz foto de casal? Será? Vamos analisar, vamos pensar. E o fotógrafo que faz foto de paisagem? Aí eu acho que já não tem nada a ver. Então estude o seu parceiro antes. Vou passar cinco dicas aqui então. Cinco jeitos errados. Procurar apenas amigos. Buscar por conta grande e não olhar o propósito. Não vender o amigurumi antes. Não mostrar o valor. Achar que parceria paga não vale a pena. E não estudar o seu parceiro antes. Esses aqui são os erros matadores. Mas eu vou acrescentar mais um erro aqui. Que é a falta de consistência. Parceria, gente. Não é uma vez na vida e acabou não. Ah, Ju. Eu fiz uma parceria e eu não achei. Próxima parceria. Faça pelo menos uma parceria por mês. Até quando, Ju? Enquanto você precisar de encomenda, faz parceria. Continua fazendo parceria. E todos os outros tipos de distribuição. Quando que eu paro de fazer parceria? Quando sua agenda estiver lotada e já tiver alcançado seus 3 mil reais e não precisar mais nada, aí você para. Porque aí não tem motivo de você fazer parceria. Agora, o jeito certo, tá? Uma dica pra você fazer a sua parceria. Monta o seu catálogo de amigurumi lucrativo. Estabelece uma comunicação diária com o seu cliente. Agrega valor no seu amigurumi. Escolhe um amigurumi que tenha um alto valor pra você fazer essas parcerias. Depois de tudo isso, depois que você estiver com toda a sua estratégia, aí sim você vai fazer a sua parceria. Não adianta você fazer uma parceria achando que só a parceria vai salvar o seu negócio. Então você precisa fazer toda a sua estratégia pra que quando você traga novas pessoas pra dentro do seu Instagram, ela fala, nossa, que Instagram legal. Uau, olha, realmente eu nunca tinha pensado nessas coisas que essa amigurumeira fala. Olha como ela é divertida. Olha como ela parece. Olha como o amigurumi dela é bem fotografado. Olha como o produto dela é um produto bem feito. O que vai fazer você vender o seu amigurumi e faturar seus 3 mil reais? É toda a estratégia aplicada em conjunto. É uma sinfonia. São vários instrumentos tocados em harmonia. Cada um num horário. Fazer o amigurumi como hobby é muito gostoso. É muito prazeroso. Mas você vender esse amigurumi, levar ele pra casa da criança, mudar a vida da criança com esse amigurumi, e você ainda faturar os seus 3 mil reais, não tem preço. Então é isso, gente. Um beijo, um queijo, uma rapadura. Tchau, gente.